Como aumentar a validade da batata chips, mantendo a sequinha crocante e prazo de validade? Você vai ter que quimicar a sua gordura, trabalhando com álcool de cereais. Tem que ter quimicagem de gordura. Rafa, mas você fala que suas batatas são tudo natural. É tudo natural, porque a quimicagem que a gente faz na gordura é simplesmente para criar hidrofóbico. Ou seja, batata não tem encharcamento. Não é para ter uma batata com conservante. É para ter um hidrofóbico, ou seja, ela vai repelir o máximo de gordura e água. Assim, ela vai ter uma durabilidade de aroma, sabor e crocância maior. Nesse nível aí, eu já terei que ter a secadora, né? Não vai interferir em nada do processo, não. Mas, o que é interessante da secadora? É que você vai ter uma batata, você faz porções com mais rapidez, você queima menos gordura. Por conta da desidratação. Se você tiver 1.900 RPM, a batata tem uma desidratação mais rápida, ela fica mais sequinha, mais crocante e você tem um resultado melhor. Não é obrigatório, mas se tiver, você vai ter um resultado muito melhor.